Olá a todos, meu nome é Tomás Emílio, sobretudo vinhos da 5ª Vaz e da Pedra, na região do Bom Barral, zona de Ocobires, englobada na região de Lisboa, em Portugal. Aqui produzimos brancos com muita acidez, muita frescura, é típico aqui. É uma empresa familiar que se dedicava a vinhos em grande quantidade e agora estamos muito na pequena quantidade, com muito carinho, muita atenção e cada vez com mais qualidade e mais longevidade.